A partir de hoje, pais ou responsáveis por alunos de escolas públicas e particulares de BH terão que apresentar a receita médica em caso de uso de remédios dentro das instituições. O Rafael Martins está ao vivo e tem os detalhes dessa que é a primeira lei aprovada pelo prefeito Alexandre Caiu. Caiu, caiu, caiu. Não é isso, Rafa? Sem trocadilho infame. Pois é, Stanley. Desse jeito a torcida do Atlético fica brava com você. Não, não caiu não. Caiu. Subiu, então. Alexandre subiu. Pronto, acabou. É isso aí. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o nosso Alterosa Alerta. Como é que é esse negócio da lei? Qual foi o objetivo dela? A nova lei municipal, ela foi publicada já no Diário Oficial do Município e ainda será regulamentada. Essa lei, Stanley, ela estabelece que seja obrigatório aos responsáveis por crianças ou adolescentes regularmente matriculados nas instituições de ensino público e particular de Belo Horizonte a apresentar cópia juntamente com o original de receitas feitas pelos médicos para remédios a serem ministrados no horário letivo. A cópia, segundo o texto, será anexada ao prontuário do estudante enquanto o original será devolvido ao responsável. A justificativa, Stanley, é evitar a automedicação e prevenir possíveis incidentes. Tá certo, Rafael. Eu acho que é uma boa lei, né? Boa ideia. Eu acho que faz um controle bacana aí. Tudo que vem para somar é importante, né, Stanley? Ô, ô, Rafael...